... e região, entre outras também. E também poderemos abordar os temas que envolvem as soluções para todos os problemas de hoje, de forma que a cidade e seus cidadãos possam viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Convidamos então agora o presidente do Instituto de Pitibá, senhor José Luiz Vieira Mir, para os seus compromissos. Obrigado, Kelly. Obrigado a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a todos a presença. Dizer aos senhores que a proposta desse trabalho dessa noite, nada mais é do que trazer para a sociedade, trazer para todos os senhores a possibilidade de discutir o tema água. O tema água tão na moda, tão importante que é para o nosso dia a dia. Então, a dinâmica dos trabalhos, elas foram um pouco alteradas, devido à chuva, devido ao atraso de todos nós, tivemos dificuldade de chegar. Então, o que eu gostaria de propor? Que a gente, depois da fala do Carlos, dos doutores, dos promotores, os senhores do público vão ter a oportunidade de se manifestarem também. É uma parte importante dos trabalhos, é a manifestação do público, a manifestação da sociedade para dizer o que eles sentem, o que eles querem, como eles percebem essa questão da crise da água. Uma coisa interessante que a gente tentou fazer é o seguinte, trazer uma pessoa para cá, para falar, que é onde ele está, Santa Barbara do Oeste, que vem falar da fartura de água. E quando nós estamos falando da miséria, da crise de água, o vizinho nosso, ele está feliz, ele não tinha que fazer o meu morar porque ele tem fartura de água. Então, a proposta de trazer o contraponto foi para quê? Para que todos nós consigamos entender que existe crise química ou existe crise na administração, crise no planejamento dos recursos hídricos. Sem a questão dos recursos hídricos, não existe como nós percebemos, não existe como nós avançarmos, nós temos que parar, discutir a questão água e, posteriormente, a gente vai conseguir avançar. Eu não vou me alocar porque eu acho que o que nós temos aqui hoje é a possibilidade de um aprendizado incomensurável. Pelas palestrantes que nós temos aqui, com certeza, nós vamos ter uma aula, uma verdadeira aula, lá que nós vamos ter que formar uma universidade, uma aula sobre direitos, sobre deveres, sobre a questão hídrica, sobre o posicionamento das instituições. Quem vai falar pelo percântico do Ministério Público são parceiros da sociedade. O Ministério Público é um parceiro nosso, um parceiro da sociedade que vem para fazer exatamente esse equilíbrio entre o que o público pensa e quer e o que os nossos administradores estão fazendo numa água. Essa parceria tem sido muito benéfica em todos os sentidos. Quando a gente tem muitos temas como a água, por exemplo, e outros tantos temas, o Ministério Público tem tido uma postura muito bonita, produto para a sociedade. A sociedade hoje tem bastante dificuldade de definir os rumos devido a uma infinidade de questões que a gente tem das estruturas que nós temos da sociedade. O Ministério Público tem feito um trabalho belíssimo e vocês vão preocupar isso ao final dos trabalhos. Eu queria fazer, então, os agradecimentos, depois eu faço o meu informe, sobre o certificado. O agradecimento, obviamente, ao engenheiro Carlos de Centro da Barra do Oeste, para o motor, o doutor Rodrigo Sanches, a doutora Alexandra, a doutora Sandra e a faculdade que cedeu esse espaço e deu apoio para que esse evento fosse realizado. Quanto aos certificados, eu quero passar um aviso. Existe um, circulando na rede, um e-mail, que é o Instituto de Equitivar, eventos, arroba gmail.com. Quem precisar de certificado, é só mandar um e-mail solicitando com todos os seus dados, nós vamos emitir o certificado e vamos devolver o e-mail e marcar um dia para entrega aqui na faculdade. Tá ok? Eu vou pedir desculpas, porque eu precisaria e gostaria de falar muito, mas eu acho que devido ao adiante do horário, as pessoas que estão para falar, elas são extremamente capacitadas e eu acho que se eu ficar falando, nós vamos perder o tempo hoje. Obrigado a todos pela presença mais uma vez e um bom trabalho para todos. Obrigado.